Agora, com o Elber Sá, norte do estado, Joinville. Elber, obrigado por estar com a gente, um prazer imenso estar contigo, meu irmão, ao vivo aqui no BG. Estamos todos preocupados, né, diante de tamanha situação, mas cientes da responsabilidade de informar as pessoas que estão em casa, querendo as últimas notícias, né, como é que tá aí no norte do estado? Verdade, verdade, Polito. Boa tarde, Polito, todo o estado de Santa Catarina. Olha, na região norte, a paralisação afeta vários setores, viu? Na indústria, muitas empresas deram férias coletivas. Serviços públicos foram afetados e cirurgias eletivas canceladas. A repórter Sabrina Guiar tem mais informações ao vivo através do nosso Mochilinque. Sabrina Guiar, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na BR-280, um dos maiores pontos de concentração dos caminhoneiros no norte do estado. O que a gente observa é que desde ontem o número não diminui, continuam todos aqui os caminhoneiros, juntos a essa paralisação. E os reflexos nesse oitavo dia já é bem evidente em muitas cidades do norte do estado. Nós vamos falar sobre a coleta seletiva de lixo, onde muitos municípios estão com a coleta suspensa. Outro ponto também, duas cidades do norte do estado já decretaram situação-estado de emergência. E de que maneira está se procurando trabalhar, então? Muitas alternativas estão tendo que ser encontradas, por exemplo, na coleta de lixo e em outros serviços. Na área da educação, algumas escolas já cancelaram também as aulas. Em Joinville, vamos trazer também os detalhes, teve uma coletiva agora pela manhã. E de que maneira o poder executivo da maior cidade do estado também está atuando, e o reflexo, inclusive, nos portos. Essa rodovia que aqui estamos leva até o porto de São Francisco do Sul, um importante município da nossa economia, quando o assunto é economia portuária também.